Quantas vezes eu quis gritar Para acalmar a minha dor Se levantaram pra falar Sem saber quem realmente sou A circunstância me pediu Para eu me expor Mas o meu coração Na mesma hora me lembrou Que quando o homem cá Deus se levanta e fala a seu favor E o maior dos advogados A minha causa já tomou O seu juízo nunca falha Sua justiça não tem fim Rasgando o coração em luto Eu me vi como o David Eu fiz silêncio pra Deus falar Me escondi pra Ele aparecer Eu descansei pra Deus trabalhar E dos seus ombros se estravesseio Eu dormi pra casa Deus guardar Deixei a guerra pra Ele lutar Em lágrimas falei pra Ele decifrar Angústias que só minha alma Sabia contar Mas em meio ao meu silêncio No sofrado o vento Eu ouvi sua doce voz Me consolar Eu ouvi sua doce voz Me consolar E quando o homem cá Deus se levanta e age a seu favor E o maior dos advogados A minha causa já tomou O seu juízo nunca falha Sua justiça não tem fim Rasgando o coração em luto Eu me vi como o David Eu fiz silêncio pra Deus falar Me escondi pra Ele aparecer Eu descansei pra Deus trabalhar E dos seus ombros se estravesseio Eu dormi pra casa Deus guardar Deixei a guerra pra Ele lutar Em lágrimas falei pra Ele decifrar Angústias que só minha alma Sabia contar Mas em meio ao meu silêncio No sofrado o vento Eu ouvi sua doce voz Me consolar Mas em meio ao meu silêncio No sofrado o vento Eu ouvi sua doce voz Me consolar Eu fiz silêncio pra Deus falar Me escondi pra Ele aparecer Eu descansei pra Deus trabalhar E dos seus ombros se estravesseio Eu dormi pra casa Deus guardar Deixei a guerra pra Ele lutar Deixei a guerra pra Ele lutar Deixei a guerra pra Ele lutar No sofrado o vento Eu ouvi sua doce voz Não fica sem resposta Não fica sem resposta Pra você guardei o lugar Na minha glória Filho meu que chora Não fica sem resposta Filho meu que chora Não fica sem resposta Filho meu que chora 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 Filho meu que chora